Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo mais um vídeo de Ark! Estamos aqui com a série Iniciantes, dando continuidade na nossa série, onde vamos fazer aqui o nosso sistema aqui ó galera, tá vendo ó? Quatro paredes e tal, de boa, proteger sua base, fazer uma basezinha marota, tá ligado? Vamos começar aqui, deixa eu terminar só essa parte aqui galera, pra não ficar tão estranho ali, pra não parecer que o negócio é feio, tá ligado? Vamos ver aqui, essa aqui, essa aqui é assim, vamos ver se é aqui assim, ixi, destruiu a parede cara, destruiu a parede Mas vamos pôr aí pra vocês aí galera, dessa forma aqui, pra fazer com que as paredes fiquem assim, tá? Deste outro lado aqui eu vou fazer, pra ficar um pouco mais bonitinho, tá? Primeiramente vocês vão colocar a parede aqui, tá vendo ó? Esses dois lados aqui galera, ó, esse daqui e esse daqui ó Eles tem uma forma, se você apertar o Y ó, ele vai mudar de lado ó, ó, ele começa a mudar Então o lado maior no lado esquerdo do seu personagem e o lado menor no lado direito do seu personagem, tá? E agora você vai colocar uma fundação de palha aqui ó, certinho, de boa aqui ó, tranquilo ó Fundação não né, é uma parede de palha aqui ó, pra tá segurando aqui Aí você vai colocar outra parede, mudar o lado e fazer o mesmo sistema, ó, tá vendo? Opa, opa galera, fiz errado aqui, peraí, vamos ver aqui, peraí, peraí Peraí, ficou errado aqui, não pode ficar errado Acho que é porque a outra parede tá muito próxima galera, então tem que tirar daqui Vamos fazer aqui desse lado aqui, pra ficar mais bonitinho, tá? Então mudei o lado, parede de palha aqui ó, vocês estão vendo aqui ó Parede não, é... Com o caso, o teto de palha galera, eu tô aqui meio apavorado aqui Pronto, mudei de lado, tá? E pronto, ficou, ficou duas paredes, beleza galera Agora a gente vai colocar aqui ó, pra palha ó, sair fora ó, tá vendo? Ela sai fora e entra dentro ó, se eu colocar dentro ela demure a que já tem Então eu tenho que fazer com que elas fiquem pra fora ó, tá vendo? Ó, 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 ela fica fora ó, tá vendo? Ó, dá uma olhada aqui pra vocês verem ó, opa, não tão... Aí ó, pronto, ficou fora ó, tá vendo? Tá uma, duas, beleza, ficou uma, duas, você vem aqui e coloca a parede aqui ó Só que o problema galera, é o espaço né? Aí você vai, muda de lado, tá? Pra não acontecer isso aí ó, pronto Aí ó, já ficou duas paredes, tá? É o que a gente precisa, tá? Agora você vai colocar outra fundação, outro sistema aqui de palha Ela vai pra frente Ficou pra frente, opa, não tão pra frente Ficou pra frente Deixa eu ver aqui se ela ficou pra frente ou muito pra frente, tá? Não, pera aí, vamos lá Deixa eu ver aqui Ah lá galera, ficou pra frente, você colocou aqui Agora vamos colocar outra parede aqui ó, tá vendo? Agora ó, opa, outra parede Pronto Ah lá, agora vai ficar três paredes aqui ó Agora eu quero a quarta parede galera Pô, metade, mas quatro paredes? Isso Vamos ver se ela ficou mais pra frente Ó Pronto, ficou mais pra frente aqui ó Ó, temos três paredes aqui Então você vai colocar outra aqui ó Opa, tem... Aí ó, muda o lado e pronto Galera São quatro paredes E como que eu faço isso metralha? Como que eu faço? Se eu quiser fazer a base toda assim, dá? Sim, dá pra fazer a base toda É um pouco trabalhoso, você vai perder material às vezes Por quê? Porque aqui ó Você pode ver, eu fiz a parede completa aqui ó Tá vendo? Ó, eu fiz completo aqui ó Só que o problema é na hora de fazer o resto, tá? Por exemplo Ah, quero colocar mais um sisteminha aqui ó Você vem aqui e coloca mais uma fundação aqui ó Muda de lado, tá? Espera ela sair pra fora ó Do jeito que saiu ali Pronto, você coloca ó Tá vendo ó Quatro paredes, tá? Por que isso daí galera? Porque isso daí é mais fácil para raid, tá? Se neguinho vir destruir Ele vai ter que destruir todas as paredes Pra depois tá destruindo as outras internas, tá? Lembrando que possa ser que não dê certo Possa ser que você apanhe um pouco Ah, mas metade aí Ó cara, que nem aqui ó Coloquei aqui o sistema aqui ó Mesma coisa ó Tá vendo? Ficou pra fora Você tem que mudar a posição Deixa eu demolir aqui o batente de metal Tá? Colocar o batente de metal aqui Mudar a posição Deixa eu ver aqui Pronto Aí agora galera Mesmo procedimento no batente Mesmo sistema Você vai colocar a plataforma de palha em cima do batente Colocou em cima do batente? Você vai colocar o outro batente aqui Vai mudar de lado E fazer o mesmo sistema Ó, tá vendo? Dois batentes Aí você vai colocar a plataforma Em cima aqui ó Pra ela sair fora ó Tá vendo? Quer ver? Opa Opa Aí saiu fora Você vai e coloca aqui Coloca outro batente aqui Muda a posição Beleza galera Tá vendo? Mais outros batentes Então vamos colocar mais uma aqui ó Pronto Foi fácil Essa daqui Mais outro batente aqui ó Muda de posição Beleza galera Tá vendo? São quatro batentes aqui Tá? E pra colocar o outro batente aqui Você vem e coloca aqui ó Tá vendo? Nem precisa mudar de posição Já foi ó Quatro batentes E aí metade Como é que funciona o resto das coisas aqui ó Aqui vocês podem ver Que você coloca as portas aqui ó Ó Cadê a porta? Opa Aí Pronto Colocar mais uma Ó galera Só dá pra colocar Essa porta aqui Deixa eu demolir as portas aqui Pera aí Só pra ver Se dá pra colocar todas Ou se dá apenas pra colocar algumas Deixa eu ir Porta Beleza Vamos lá Vamos colocar uma Pronto Foi lá pro fundo Ó Deixa eu destruir isso aqui primeiro Pra ver se Isso aqui influencia alguma coisa Vamos lá Beleza galera Vamos lá Agora eu vou colocar a outra Ó lá Não deixa colocar Eu acho que só deixa colocar duas portas galera Porque o bug Ó Uma Duas Deixa eu colocar uma aqui Rapid Opa Ah fi Tá difícil hein cara Pronto Vou colocar uma aqui Vamos ver se dá pra colocar outra Não dá galera Deu pra colocar duas portas ó E as duas portas abrem pro mesmo lado Aí pra fechar uma Você fecha aqui Fecha aqui Pronto Tá protegido a tua base Tá Aí metralha Quero fazer do outro lado Eu quero fechar ela completa Dá pra você ir fechando Dá trabalho Mas você consegue ir fechando de boa Tá A porta não dá pra pôr ali galera Olha lá Infelizmente não dá pra pôr Não sei O que que pode ser Basta você não errar Basta você não errar na hora De colocar as plataformas Então Vale a pena lembrar Que isso daqui é um bug Não é nada oficial Então possa ser que existem erros Tá Então like Favorito Se inscreva no canal Team Metal Dá aquele apoio pra gente Ajudando A gente Na divulgação Tá Tamo junto É nóis Valeu Metal é Gamer Com mais um vídeo pra vocês E Fui